Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, né? Aí que viram o cara de zivezinho, no rabinho, no cabelo rabinho, a primeira vez. É a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, pezinho. Bruxa de Blair, é podre, gordenta e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que tá aí nessa latrina, que é um tribunal superior eleitoral.